Olha só, pessoal, vou dar um aviso, quem ainda não terminou de fazer o trabalho da primeira aula, a ilustração, terminar na aula de agora. E quem já terminou não ficará à toa. Eu vou passar um exercício pra fazer. Ô, Tia, se eu não gostar de nada do livro, eu tenho que fazer o quê? Ô, Enzo. Se eu não gostar de nada, eu tenho que fazer o quê? Ah, eu tenho que gostar de alguma coisa, sim, porque é trabalho. Então, obrigatório gostar de alguma coisa mesmo ou não gostando, né? É obrigatório, sim, porque é trabalho. A obrigação é criar o livro e fazer o livro. Ô, Tia, o dia da entrega é essa terça que vai vir agora? Oi? Essa terça. O dia da entrega é essa terça que vai vir agora? É, isso aí, terça-feira, a segunda é feriado. O dia da entrega é antes? Olha, poder até pode, mas amanhã eu não vou vir. Então, eu só venho na terça, porque na segunda é feriado. Pessoal, então vamos lá, vamos continuar. Quem já terminou, não vai ficar à toa, eu vou colocar aqui o quê que é para fazer. Já terminou? Não faz. Pessoal, olha só, a aula de agora é para terminarmos o trabalho, tanto quem está aqui na sala, quanto quem está em casa. Porém, se alguém já terminou de fazer o desenho, pode fazer a paz na 81. Não, vai ser a paz na 81. Volto a dizer, dois pontos é muita coisa. Então, só ganhará os dois pontos, Nicolás e Ria, somente aqueles que capricharem, hein? Sim, mas você pode dar uma ideia, colocar mais coisas, né? O título, cadê? É, para colocar. Pessoal, eu não vou aceitar folha sem título, hein? O que eu tenho que saber é qual é a cena que vocês estão desenhando. Ô, tia, no meu, do lado, do lado esquerdo, embaixo, eu vou botar o meu nome, a turma, e vou botar a página que eu estou fazendo. Entendi. Do lado esquerdo, embaixo, da folha, eu vou botar o meu nome, a turma, e a página do livro que eu estou fazendo. Ok, ótimo. Ô, tia, tem que desenhar ou tem que escrever? Não, tem que colocar o título do ponto escolhido e desenhar a cena. Eu estou vendo aí um monte de folhas sem o título. O título eu falei para vocês. Pois é, mas botou bem pequenininho. Geralmente, título de um livro, título de um trabalho, vem em destaque. Sim. E aí, eu vou botar o meu nome, a turma, e eu vou botar o meu nome. Quem é que está conversando, ei? Terminou o desenho, abre o livro e começa a fazer, não é para ficar atoa, não. Tchau. Tchau. Tia, qual é o seu nome mesmo? Oi? Qual é o seu nome mesmo? Família Tá, então capricha Maneiro Alô, Nath Pô, tia, eu escolhi contos de menino Coisas de menino Aí, tipo, eu vou fazer uma cama Com alguém em cima dela Tá Olha só O colega Guilherme até especificou Qual a cena que ele desenhou Ó Pote de ouro escorregando no arco-íris Página 33 Um aluno que está... Alona e Luan Um aluno que está online Também falou que vai especificar Qual é a cena e a página Melhor ainda Eu tô clicando Tá, 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 gravando o vídeo Ok, certo É o que eu falei Eu não vou dar ponto Para qualquer desenho Eu vou ver se realmente a cena Pertence ao ponto Tá Ai, Gabriel Olha só Luane, eu não quero ninguém em pé Desfilando na sala Quem terminou Já vou passar Para ver se está fazendo o livro Eu vou passar Vamos lá Tchau Vem, vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vem, vamos lá Vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Olha só, eu não quero conversa É cada um fazendo o seu Giovanni, senta Colocou o nome? Olha, eu só não quero que depois Vem a Lu, vamos testar porque ficou com zero Porque ficou com um Ô tia, não coisa diminuída Pode fazer um carinho no balão E sopar o gênero Escreve no chat pra mim, por favor Alona, faz um favorzinho pra mim Anota pra mim naquela folha Os alunos que escrevem Os alunos que estão falando na aula da leitura Você espera? Sim Anota pra mim numa folha Eu vou ver se são os mesmos que estão conversando hoje Olha, se o seu desenho tá meio assim Que não dá pra identificar qual é a cena É melhor colocar Coloca aqui, mesmo que você já saiba qual é o... Bom, coloca aqui o título, vem graça Ô tia, que folha? Olha, chamando assim, ó Vou olhar já o chat Marca o seu lugar Marca o seu lugar Gabriel, você pode fazer, mas não pode Porque o seu desenho é igual ao segundo livro não Porque na verdade você tem que desenhar uma cena Gabriel, seu lugar Eu tinha acabado o meu desenho desde a primeira aula Eu fiz igual ao Guilherme Eu tinha feito o arco-lite Ótimo, melhor ainda É porque eu não sabia que podia imitar Olha, tem gente Praia, que está fazendo trabalho à toa Por estar conversando, levantando na mesa do colega Não vai ganhar ponto nenhum Mas o título tem que estar na frente junto com o desenho Você pode até deixar aí, vai se inscrever na frente também Pessoal, atenção à chamada Número 1, Agatha 2, Alexandre 3, Alexandro 4, Alice 5, Alana 6, Brian 7, Enzo 2, gente 8, Gabriel 9, Giovanni 10, Guilherme 10, Guilherme Martins 11, Guilherme Medeiros 12, Gustavo Presente 13, João Duarte 14, João Pedro Presente 15, João Vitor Almeida 16, João Vitor Fernandes Presente João Vitor Fernandes Guilherme, qual o problema? 17, Kaique Rodrigo Presente Olha só Eu vou parar Eu vou parar a chamada Porque tem alunos atrapalhando Número 18 Caíque Sereno 19, Luane 20, Marcos Felipe 21, Maria Helena Presente 23, Miguel Fernandes Presente 24, Nicolás 25, Nicole 26, Raiana Pera Sol Presente Presente Raiana 27, Raiane de Souza 28, Renato Renato Presente 29, Robson 30, Rion 31, Samuel Presente, Samuel 32, Tainá 33, Tel 34, Vitória 34, Vitória Não tem, não Tem ninguém que pode se engraxar, não? Guilherme Tem lápis de cor? Tem lápis de cor? É Eu fiz um menino Não, fiz uma cama Segurando o balão Ah, mas sabe, Guilherme Vê se alguém está amassando o trabalho Ó, o título não é esse, não Vê lá que tem alguma palavra errada Lone Você já fez a página 81? Já? Rion já fez a página 81? É É É É O É Não sei, Guilherme, sei mesmo. 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 Eu fiz um menino segurando um balão, eu fiz uma cama e um sofá. Eu já estou terminando de fazer o desenho. É, mas não é para desenhar... Eu já acabei de fazer o desenho e o dever. Pessoal, mais uma vez, Renzo, não é para desenhar qualquer coisa ou para copiar o desenho. Tchau, mas eu não estou copiando qualquer coisa, mas eu não estou copiando qualquer coisa e não estou copiando o livro. Uma cena do livro. É a história, né? Alexandre, é você que me entregou agora? Chega aqui Você escreveu seu nome certo? Olha lá Olha lá Você escreveu seu nome errado Caraca Ele não sabe mais o nome Olha isso Pegamos o nome Aí vai pra pala E 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 vai pra pala Vamos lá. Olha, por enquanto nove ilustrações, está faltando mais, hein? Olha só, eu por acaso deixei... Oi, Tia. Oi. Posso te mostrar para você ver como eu estou ficando? Oi, Miguel. Posso te mostrar para você ver como eu estou ficando? Olha, seu áudio está muito ruim. Escreve no shot para mim, por favor. Eu quero te mostrar o desenho. Oi, no seu lugar. Não, mas é cada um fazendo no seu lugar. Alô? Eu queria já expor esses trabalhos, mas eu vou precisar da ajuda com você. Ai, tinha que ajudar. Eu vou precisar daquela vida. Tem que ver se tem na secretaria que ela filha, tá? E... As quatro folhas, eu penso que eu vou escrever o nome do livro. Eu vou escrever o que trabalha esse. Ah, vou ver se você é mais uma pessoa. Pode ser nesse corredor aqui mesmo. Não é aquele corredor da escada, que ali, olha. Acho que é do lado, perdão. Os olhos vão colar as algas, tá? Tá, tá. Vê pra mim que eu vou deixar de hidropô também, mas umas quatro folhinhas assim. Claro, quatro folhas assim. É, que eu vou falando do livro. E hidropô? Eu acho que não consegue começar, mas eu pego de volta. Outro olho. Então, eu vou lá fora, só me verbolho, puxa e a fita, tá com lá. Tá. 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 Tá no chat, tia. Ah, pode ser, Miguel. Tá. 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 Vou dar uma olhadinha aqui no desenho, Miguel. Calma aí, deixa eu fixar aqui. Tá ficando lindo. Mas eu também posso te mostrar? Pode, tá lindo. Bem colorido, gostei. Muito bom. Bem colorido. Mostra-te. Renato. Renato, agora. Renato, agora. Tá pegando a minha câmera. Não, porque ele pode. Não, porque ele pode. Não, porque ele pode. Não, porque ele pode. Muito bom. Gente, pode dar um pouquinho mais de cor, mas tá legal. Coloca um título bem grande, mas bem colorido. Tá legal. Tá de boa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tinha, não tem ou não? É, eu achei que tinha, mas não tem não. Não, não tem ou não, não tem ou não. E aí, olha, quem já terminou o trabalho? Está fazendo livro? Está fazendo livro? Está fazendo livro? O que é isso? Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Maria Helena, só um minutinho Que eu tava fazendo uma coisa que não vi Pode colocar Pode colocar Maria Helena, não vi não Ah, agora sim Agora sim A câmera tá um pouquinho embaçada Mas dá pra ver alguma coisa assim Eu sei que tá bem colorido A câmera tá um pouquinho embaçada Criança, senta lá um pouquinho Que eu ainda vou demorar aqui Eu vou demorar aqui A câmera tá um pouquinho Que eu ainda vou demorar aqui Eu 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 vou demorar aqui O que é isso? Marielena, sua câmera tá um pouquinho embaçada. Tia, quem quiser integrar antes, pode? Oi? Quem quiser integrar antes, pode? Tô vendo se não. Não, não pode integrar, não pode integrar. Professora! Oi? Professora, posso mostrar o meu trabalho? Pode, João. Deixa eu fixar aqui. Que da hora! Ah, que legal, hein? Eu fiz a cena do prefeito. A cena do prefeito no ponto vendedor de sustos. Ficou lindo. Muito bem, gostei. Tá bem colorido também. Eu fiz a cena do prefeito. Ei, olha só. A maioria já terminou o trabalho, mas tem exercício pra fazer. Eu tô vendo muita brincadeira aí atrás. O que eu vou fazer? Mas... O que é o meu trabalho? A gente vai ler. Se você conseguir acostumar ele, não vai. Parece que é a boca industrial. Tá bom. Então, agora eu vou falar para você lá. Claro que tem. Ok. Aqui, Glória. A gente vai falar. Olha só isso que voou 30 minutos. Fica. A gente tem um trabalho aqui que precisa consertar um negócio. E agora? Vê o hidropobreto pra mim só pra consertar um negocinho aqui? Vê o hidropobreto? Vê o hidropobreto. Vê o hidropobreto. Cadê? Que precisa? Vê o hidropobreto. Vê o hidropobreto. Então, ó. Deixa eu ver se tem mais algum pra corredir. chorando. Coeli que tenha que ir. Queria cruza. Não seja por aqui, quatro gramas, ou ser OSHO, e a verklinha. Qual que você precisa para dar logo lá de cima? Tem baixo artigo. Yuri e São Paulo é aqui. Isso aqui vocês provam. Tá bom. Certo? Tem tesoura aqui, ó. Deixa eu entregar nesse aqui a você e vou ver se tem algum erro rapidinho. Onde? Vou ver se tem algum erro antes de vocês crescerem. A gente vai falar antes. Aparência. Deixa eu falar aqui, porque tinha corrigido um, ia corrigir todos, não é? E aí, o nosso é dele. O que é isso? Deixa eu ser aqui em cima, porque eu faço um pouco. Tá? E aí, o que é isso? Posso colocar aqui na mesa? Não, 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 pra misturar aqui. Não, não, não. Dois, três, beijos. Deixa eu ver o seu, Gabriel, pra elas reparem também. Deixa eu ver o seu, Gabriel. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver o seu, Gabriel. Pessoal, olha só, prestem atenção, porque eu posso não falar algum nome. Pessoas que me entregaram o trabalho até agora, Alexandro, Alice, Alona, Gabriel, Giovanni, Guilherme Martins, Guilherme Medeiros, João Duarte, Thaíde Sereno e Luori. Só. Eu posso escrever? É para me escrever em pequenas e altos sustes, tá vendo? Quer ver em pequenas e altos sustes? Você escolheu, sim. Calma aí que tem gente lá fora, aguarda um pouquinho. Tem gente lá fora, aguarda um pouco. Vitória, esse estojo é seu? Não, é Vitória. Não, é Vitória. Nossa, tem Guilherme lá fora. O que é isso, Robson? Ó, 11h07. Quem está fazendo, acelera. Alguns alunos online também já me mostraram pela câmera, pelo desenho que ficou. É, Brian? Tá, olha só, as meninas estão ali fora, estando os trabalhos. Entrega a aula, se pergunta, ela escolheu o seu também. Não tem mais tempo, infelizmente. 11h08. Mas você vai fazer na aula de Selma? Não. Selma, ela me pediu 10 minutos. Se você conseguir fazer em 10 minutos, ótimo. Se não, já era. Eles tiveram duas aulas para fazer um desenho. Aí é o dia, né? Eu tenho hoje. Tá bom. Eu vou ficar mais. Se não conseguir terminar agora, nem precisa mais. Eu perdi. Eu vou ficar mais. Eu vou ficar mais. Pessoal, quem está terminando, acelera. Que cena você desenhou? Mian, cadê o Enio do seu nome? Eu vou ficar mais. Eu não entendo isso. Eu penso em errar o próprio nome. Você pode ter passado. Opa, 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 opa. E agora, o Alexandre e o Guilherme da Pernambuco. Agora pega lá elas, elas estão prontos de trabalho também. Tia, cadê? Pode mostrar? Só um minutinho. Pessoal, vocês podem mostrar sim, mas não deixem de empregar aqui na escola, tá bem? Ok. Miguel, pode mostrar. Nossa, o seu ficou bem colorido, tá bem legal. Show, tá muito legal. Até mesmo, pessoal. Eu quero que vocês me entreguem para eu poder expor, porque as meninas estão expondo os trabalhos no corredor para as outras turmas aí. Verem, né? Então não deixem de entregar na terça-feira que vem, dia 16. Mais alguém quer mostrar o trabalho? Mais alguém além de Miguel? Além dos que eu já vi também. Miguel mostrou, Renato, Maria Helena. Mais alguém quer mostrar? Olha, os trabalhos ficaram muito bonitos. Gostei muito dos desenhos. Mais amor? Não, tia. Não, tia. Não. Já se ama me pediu mais uns minutinhos. Então daqui a pouco eu tinha encerrado. Tá. Bota lá pra turma também. O menino tá com você? Tá. Não, tia. Agora entre as meninas, entre elas, pergurarem. Entre onde? Mais alguém pra entregar o trabalho? Tchau. 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 Obrigado. 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 E aí? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa antes de encerrar a aula? Não? Então tá bem, ó. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Bom feriado na segunda-feira. Não esqueçam de entregar o trabalho na escola na terça-feira, tá pessoal? Ei, tchau, tchau.